Música Estou aqui no meio do vlog Estou muito feliz Fiz o meu primeiro saque no meu cartão Do Banco Inter Estou aqui parada, o Luiz está aqui na frente Porque ele é um gaiatinho, mas o carro está parado Eu vou fazer um vídeo especial Contando direitinho como funciona o cartão E como funciona também a Hotmart Para você entrar e também fazer vendas lá Calma, tudo com calma Primeiro eu estou conhecendo os dois Aí está ali enchendo o pneu do carro E eu quero só dizer que Deu certo o meu cartão Não Luiz, não Luiz Vem cá, o chão está quente Deu certo o cartão E Pode fazer que é de confiança Eu vou fazer um vídeo explicando Como eu já falei Mas eu queria contar aqui minha alegria Que deu certo Eu saquei o primeiro valor da Hotmart Eu fiz os cartões para isso Para sacar Esse valor E deu certo Está aqui Glória a Deus Glória a Deus O Senhor nos dá estratégias Ele nos dá criatividade Para a gente ganhar o nosso dinheirinho Mulher É pouco Parece pouco Mas é meu Foi ganho com 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 o meu trabalho Então eu estou feliz por isso Eu volto depois Para a gente conversar Só queria mesmo contar aqui Na hora da euforia Da alegria Cuida Boa noite Apareci aqui para finalizar esse vlog Meu cabelo está sem definição Porque ele estava preso Hoje à tarde Eu gravei um pouquinho Eu comecei esse vlog Porque eu ia arrumar os livros hoje Aí eu ia postar nesse vlog Só que Eu acabei não arrumando Por quê? Eu fiz o bolo de manhã E À tarde Uma amiga chamou para a gente conversar Eu fui para a casa dela A gente conversou Ela fez minha unha É a Claudinha Eu sempre posto ela aqui às vezes Sempre posto ela aqui às vezes É uma amiga minha que faz unha E agora a gente mora pertinho Então Ela me chamou para ir lá A gente conversou à tarde E Eu acabei chegando em casa à noite E Não gravei mais Nada para esse vlog Como eu não queria perder As imagens Que a gente Eu fiz o bolo rapidinho Mas contei para você Que fiz hoje o meu primeiro saque É Do Da Hotmart Eu tenho recebido várias perguntas Lá no meu Instagram Se você não segue o Instagram da gente É esse aqui É um casamento em construção Só você ir lá seguir Porque eu estou sempre por lá nos stories E eu recebi várias perguntas hoje Sobre a Hotmart Eu vou fazer um vídeo amanhã Prometo O próximo vídeo aqui do canal Vai ser explicando sobre isso Mas hoje foi o dia que eu fui Eu já tinha falado aqui outras vezes Que eu estava procurando um banco Porque eu já estava trabalhando com a Hotmart Há alguns dias Alguns meses na verdade E o meu dinheirinho já estava disponível E eu precisava de um banco Para fazer a transferência E deu certo Como eu falei O meu banco é o Banco Inter Eu recebi o cartão Como eu recebi o cartão Aí eu consegui É Receber esse valor hoje E compartilhei no início do vlog Agora eu vim só para mesmo Para fechar E para dizer que Eu vou fazer Né Esse vídeo explicando Surgiram muitas dúvidas De vocês Lá no Instagram Várias amigas Querendo também Entrar na Hotmart Trabalhar Querendo saber Como é que funciona E eu não vou falar agora Porque eu quero Contar direitinho Como funciona Em um vídeo só Exclusivo sobre isso E esse vlog Ia ficar muito misturado Se eu fosse falar agora É Interessante Que a gente Deus ele nos dá É Como eu sempre falo Para você Deus nos dá Criatividade Para nós sermos Mulheres úteis Não só Cuidando da casa Varrendo Passando Engomando Mas Deus nos dá Possibilidades De também ajudar Na nossa casa No lado financeiro Se você for ler Provérbios 31 Fala que a mulher virtuosa Ela não só cuidava da casa Mas ela também cuidava Dos afazeres de fora da casa Ela trabalhava com linho fino O versículo fala Em Provérbios 31 Que a mulher virtuosa Trabalhava com linhos finos Ela costurava Ela bordava Eu não sei especificamente O que ela fazia Mas ela tinha trabalhos manuais Então nós que somos Mulheres virtuosas No nosso século Na nossa época Nós podemos sim Executar Algum trabalho Que traga Algum benefício Para a nossa casa Para a nossa família Para o nosso esposo Para sermos bênção Na vida dele Seja fazendo um din-din Seja fazendo Um bolo no pote Seja fazendo Costura Eu ganhei minha máquina Eu não mostrei aqui no canal ainda Mas eu vou mostrar Está com alguns dias Que eu ganhei Uma máquina de costura Para quem não sabe Eu costuro É A mamãe ganhou Uma máquina de costura E a minha mãe Esses dias Me deu de presente Uma máquina de costura Eu vou mostrar para você Como ela é fofinha Bem bonitinha E eu estou com vários projetos Com vários sonhos Orando Pedindo ao Senhor Que abençoe É agora Nesse momento Nós vamos fazer Se Deus quiser Ovos de colher Para vender Ovo de chocolate Sabemos que a Páscoa Não significa Ovo de chocolate Mas é uma época propícia Para uma venda Para a gente trabalhar Vendendo chocolate A gente sabe O real significado Da Páscoa Vamos trabalhar Vendendo ovo de chocolate Porque é uma forma De ganhar uma renda extra Então nesse momento É se você quer Uma renda extra Se está precisando Ganhar um dinheirinho E não sabe Opa E não sabe Como começar Não sabe o que fazer É uma ideia Que eu já deixo Para você aqui Que é de fazer Os ovos de Páscoa Os ovos de colher Eu estou fazendo Um curso Eu estou fazendo Um curso Eu e o Isaías Para a gente Fazer os ovos de Páscoa Os ovos de colher E esse curso É na Hotmart Eu estou falando Porque é algo Que é bom para mim E eu quero compartilhar Com você Então eu vou deixar O link Do curso aqui embaixo Para você ir lá O curso custa R$57 Só esse o valor do curso Dá para parcelar Até em seis vezes Até em seis vezes No cartão E você faz o curso E enquanto a gente Faz o curso A gente ora Que Deus vai preparar O material O importante É que a gente tem que Ter fé E ter atitude Então abra os seus olhos Abra sua mente Peça ao Senhor Que venha te dar inspiração Se você não quer fazer Os ovos de Páscoa Produza alguma coisa A mulher virtuosa Ela produz Ela tem mãos abençoadas E eu estou muito grata Ao Senhor Muito feliz Muito, muito, muito feliz Estava dizendo para o Isaías Meu Deus Como eu estou feliz Parece ser tão pouco Sabe Eu recebi Eu tirei Do depósito R$60 Parece ser muito pouco Mas para a gente Que recebe É assim Um valor É você dizer assim É o meu trabalho Eu trabalhei E eu estou sendo Recompensada Pelo meu trabalho É o meu salário Quando a gente faz algo E esse valor volta É muito gratificante Então Não importa Se é muito dinheiro Ou se é pouco dinheiro O que a gente tem que ter sempre É gratidão Agradecer ao Senhor O está bagunçando ali Como sempre Porque Eu nem estava Conseguindo Eu nem estava conseguindo Finalizar o vlog E graças a Deus Ele está ali sentado Mexendo nas coisas E eu estou aqui Conversando com você Mas já vou finalizar Esse vlog Foi só mesmo Para eu compartilhar O momento de alegria Que foi Lá Passar o cartão Gente Eu estou muito feliz Muito feliz Então se você também Não tem uma conta bancária Eu não estou ganhando nada Para falar sobre o Banco Inter Eu queria muito ser patrocinada Pelo Banco Já pensou? Carinha Amiga Ser patrocinada pelo Banco Mas eu não fui patrocinada Pelo Banco Inter Eu estou falando Porque foi algo Que me ajudou Que está sendo útil Para mim E eu também quero Abençoar a tua vida Quando a gente tem algo bom A gente deve sim Compartilhar E abençoar A vida de outras pessoas Alegra o teu coração Volta a sonhar Deus tem coisas novas Para fazer na nossa vida Quem acompanhou nosso canal Há vários dias Há vários meses Sabe aí A luta que nós enfrentamos É o momento de recomeço Que nós estamos vivendo E nós não baixamos A nossa cabeça Vamos continuar sonhando Porque aquilo que perdido foi Nem se compara Ao que o Senhor Está preparando Para nós Então Levanta a cabeça Se alegra no Senhor Confia o teu Entrega o teu caminho Ao Senhor Confia nele E o mais O mais Ele fará por você Descanse o teu coração Porque Em tudo Deus tem um propósito Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor Tchau Vem cá Dá tchau Anda Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Dá tchau Sobe aqui Sobe aqui Vem cá Vem cá Tchau Tchau Todo sonho Bagunçado Tchau Beijo Beijo Tchau 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 Tchau